Repertor do Novo Chame Meu parceiro Bielzinho Canário, Portal GT Som Meu parceiro Pedro do Grave, Puxa M10 Guilherme de Cugações Sou vampiro de filmes, pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu desmenteado, leão Sei que você me entende bem Sempre fode quando namora Se você não ama ninguém Tô que não escutando agora Sua linda tão louca, minha Dona lisa, tia Minha roupa me faz Se não me assar Se não me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Se não me afoga Me faz boca a boca Renata, me anima Vem de garfo que hoje é sua menina Mas quem vai nos julgar? Eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fator ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe-se Desculpe-se do jeito Sou mirano Mas hoje é por você que eu cato É por você que eu cato Eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fator ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe-se do jeito Desculpe-se do jeito Sou mirano Mas hoje é por você que eu cato É por você que eu cato É por você que eu cato Eu subo em que é tão bem Maria de rua gostosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão linda, tão louca, meu Meu amigo depois de você Os outros são outros sim Tá fundido, fagoso Fazer amor, cantar Certo a deixa antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Música Música Quem é você que eu amo Que o meu coração é seu, é seu A gente briga, mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor, amor Eu te chamando de amor, amor Chame, amor, amor Baixinho no seu ouvido 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 Não tenho dúvida que é você que eu amo Que o meu coração é seu, é seu Onde te briga, mas tudo acaba na cama Eu te chamo de amor, amor Eu te chamo de amor, amor Amor, amor Baixinho do seu ouvido 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 Meus parceiros Gui Lulinha, meu parceiro Fabio Testado, bora seu enino Você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender, e vai ser tarde de casa pra você E você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender, quando não tiver mais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Pra mim chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender, e vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender, e vai ser tarde demais pra você Quando me chama, 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 eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Meu parceiro Luquinha Divulgações Validão sem maldade Aldirã Júnior O estourado do som de mala O XM10 E é um divulgações De repente no meu quarto meia-noite o sol De cabelo amarrado usando um baby doll Minhas contas atrasadas Meus problemas esqueci Não sabia que um beijo Tinha tanta força assim Você me trouxe o caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me dar uma direção Deus é muito bom Uh, 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 ouviu minha oração Uh, 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 uh Deus é muito bom Uh, 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 mandou seu coração Uh, 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 uh Fora portal do R.M. Gravações W.A. Divulgações Meu parceiro Cristóvão Paredão Estoura o Validão Júnior e Viu Minhas contas atrasadas Meus problemas esqueci Não sabia que um beijo Tinha tanta força assim Você me trouxe o caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por muitas noites que passei juntando as mãos Pedindo o céu pra me dar uma direção Deus é muito bom Uh, 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 ouviu minha oração Uh, 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 Deus é muito bom Uh, 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 mandou seu coração Uh, 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 Deus é muito bom Uh, 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 mandou seu coração Uh, 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 uh Uh, 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 uh Coração só fala de amor Será que sou eu que sou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirado de amor Eu sou o amor Meu parceiro Tiago Miranda Tiago da Prime, Chiquinha Produções Marçalinho.com, CDs Sertã FM, Chame Será que sou eu que sou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura O meu corpo te procura Transpirado de amor Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Meu parceiro e Unidrick Puxa M10 Chame É mais uma duvidão O estourado do som de mala E essa é nossa, viu? Eu queria te esquecer A saudade só aumenta Que é um dia, eu digo, pessoas O caso de você beba até pedra noventa Com o M10 troca essa musa Que eu não tô mais aguentando Quanto mais eu vou ouvir Mais o copo eu vou virando Eu já tentei para de beber Mas tô vivendo da carência Ei, morena, ei, morena Você pra minha vida sobe atrás do problema Ei, morena, ei, morena Mas logo eu vou sair dessa carência Ei, morena, ei, morena Você pra minha vida sobe atrás do problema Ei, morena, ei, morena Mas logo eu vou sair dessa carência Eu queria te esquecer, a saudade só aumenta Por causa de você, bebo até pedra noventa M10 troca essa musa, eu não tô mais aguentando Quanto mais eu vou ouvindo, mais do copo eu vou virando Eu já tentei para de beber Mas tô vivendo da carência Ei, morena, ei, morena Você pra minha vida sobe atrás do problema Ei, morena, ei, morena Mas logo eu vou sair dessa carência Ei, morena, ei, morena Você pra minha vida sobe atrás do problema Ei, morena, ei, morena Mas logo eu vou sair dessa carência Bora Jorge Paredão e Ronaldo Paredão Meu amigo Tiago Aquino Que sucesso tá no repertório do historial do Sonho de Mala, viu Puxa, M10 A música do carro naval, viu Que é o Divulgações Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sucesso Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Porque sua boca xingue o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Coração, atualização de Cormel Jonsar Meu barbeiro, Matheus do Corte Juninho, Paredão, de Bocu, Gênero e Maria Eu vou falar mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Porque sua boca xingue o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Meu parceiro de ONU CD Seres de proteção veicular A melhor do Nordeste Alô JP, meu presidente Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado É coisa nisso Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostra pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixa ele se aproveitar Dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Esquece de uma vez o mal que ele te fez Ficou lá no passado É coisa nisso Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostra pra ele que o seu amor é meu O amor que você deu ele não mereceu Ele só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixa ele se aproveitar Dessa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dele na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ele que a gente se ama Mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Fora galera do frango, teve de ceder esse moral do centro Gabriel, atualização de glória, chame! O meu desafio é andar só, que é o divulgações No tempo os nossos destinos, não olhar pra trás Esperar a paz que me traz, a ausência do seu olhar Faz andar de novo o dia, me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor De onde barro eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo os nossos destinos Não olhar pra trás, esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Faz andar de novo o dia, me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me ensina a caminhar Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Eu queria ser um anjo Que é o divulgações Eu não passo apenas no que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Que amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Meu parceiro Chiquinho Produções Alô Paulo Dupida Costa Sem Limite E Fabrício Cedês O Moral de Carira Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse E não me perdoei Aonde estão seus olhos Aonde estão seus olhos De divulgações Eu te dou razões Pra não me perdoar Mas ouço alguém um pouco Senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro Forte de bebida É que afoguei as mágoas Tentando te esquecer Prefiro sofrer Da verdade Que amar da mentira Viver na carência Não vira Me amar direito Já faz mais do bem Que a gente não fez amor Prefiro sofrer Na verdade Que amar da mentira Viver na carência Não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua E não me deu valor Bora paredinha da mídia Samuel pequeno atrevido Chame Equipe Serra Preta Paredão 10 pra 6 da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo O cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões Pra não me perdoar Mas ouço alguém um pouco Senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro Forte de bebida É que afoguei as águas Tentando te esquecer Prefiro sofrer Na verdade Que amar da mentira Viver na carência Não vira Me amar direito Já faz mais do bem Que a gente desamou Prefiro sofrer Na verdade Que amar da mentira Viver na carência Não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me deu valor Bora GP Paredão E um no Pancadão E pra cantar comigo A rainha dos paredões Liene Show Show Se mora meu parceiro O Dino Junior O estourado do som de mará Vem com a rainha Só me credindo Que é o Digo Graçóis Que já me esqueceu Que o amor da sua vida Não sou eu Mas todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas eu não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo E eu assumo que te quero em dobro E só mais uma vez Faz amor comigo Mas se você quiser Pode ser um sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo Mas se você quiser Pode ser um sigilo Composição do meu parceiro Vitinho Campos S.R.I.P É isso aí meu parceiro Vitinho Campos Sucesso Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida Não sou eu Mas todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas eu não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo E eu assumo que te quero em dobro Tá querendo chamar atenção Mas eu não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo E eu assumo que te quero em dobro E só mais uma vez Faz amor comigo Mas se você quiser Pode ser um sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo Mas se você quiser Pode ser um sigilo A recompensa de um milhão Pra quem devolver seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Fora Júnior Magnata Divulgações Eu me aproximo e você tenta fugir Logo percebo que não está nem aí Pra esse coração Pra esse coração Que vai te amar até o fim Um abraçado com o travesseiro Numa cama de solteiro E por falar em dobro E por falar em dobro E por falar em dobro Cadê você E esse amor morasteiro A recompensa de um milhão Pra quem devolver seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão Pra quem devolver seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Que é goste de um milhão Que é goste de um cedês É meu toção e compreensão Paredão paraíso das flores E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço mais o tom da sua voz É que eu me acho em ti E você não está em mim E por falar em amor Eu me aproximo e você tenta fugir Logo eu percebo que não está nem aí Pra esse coração Que vai te amar até o fim Um abraçado com o travesseiro Numa cama de solteiro E por falar em amor E por falar em amor Cadê você E esse amor Que vai te amar até o fim A recompensa de um milhão Pra quem me devolver seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Meu parceiro na cedês História aqui da mídia E coroa do amor UDU, U Free O tem e vai Que deu Divulgações Que tanta indiferença nesse seu olhar Que tanta indiferença em nosso jeito de amar E a gente nem se toca como antes A gente nem se beija como antes E o que era calor foi ficando frio Esse dia completo e hoje tão vazio Tô me sentindo sozinho Será que o sentimento da gente acabou? Ou só tem um tempo e ainda existe amor? Ainda existe amor Vou me afocar no corpo, não sei o que faço Meu coração é mole, o pigado é de aço E a gente se perdeu no meio do caminho Nessa viagem, acabei ficando sozinho Vou me afocar no corpo, não sei o que faço Meu coração é mole, o pigado é de aço Tentar com outro não precisa nem dizer Nessa história eu sou o último a saber O que era calor foi ficando frio Me sentia completo e hoje tão vazio Tô me sentindo sozinho Será que o sentimento da gente acabou? Ou só tem um tempo e ainda existe amor? Ainda existe amor Vou me afocar no corpo, não sei o que faço Meu coração é mole, o pigado é de aço E a gente se perdeu no meio do caminho Nessa viagem, acabei ficando sozinho Vou me afocar no corpo, não sei o que faço Meu coração é mole, o pigado é de aço Tentar com outro não precisa nem dizer Nessa história eu sou o último a saber Por equipe Transformers Cai o som Paredão N.A. Aldirão Júnior Falando de amor Meu parceiro gordinho puto da cereça Minha galera de Riachoeiro Chame Guiel Divulgações Você tem o tempo que quiser E você aceita o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero o sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero o tema pra viver Peço de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas me vendo você todo dia No meu coração Deixe-me saudar de nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Aldirã Júnior Repertório novo Calma, deixa eu respirar um pouco Que é o divulgações Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro no rosto Cê vem aqui me acostumando errado Cola meus pedaços Pra lembrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro no rosto Cê vem aqui me acostumando errado Cola meus pedaços Pra lembrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Caminhão Vitor, som de lagarto História de um da mídia O XEMINÉS Meu parceiro Douglas Claudio Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Já tem uma hora De cama suada Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro no rosto Cê vem aqui me acostumando errado Cola meus pedaços Pra lembrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro no rosto Cê vem aqui me acostumando errado Cola meus pedaços Pra lembrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Ela é uma mulher do caramba Te esperava todo fim de semana Voltar da sua barra com seu amigo E sempre te recebia com sorriso Ela não se importa que chegasse tarde Só que você não vacilasse Tratasse ela com total respeito Mas você fez tudo de outro jeito Mentia, feria, bebia, batia E não era fiel a sua redação As marcas no corpo deixou os pais ouro E ela te pediu separação E chora, uma mulher do caramba foi embora Você perdeu o amor da sua vida Contasse essa barra e cobardia E chora, uma mulher do caramba foi embora Você perdeu o amor da sua vida Contasse essa barra e cobardia Você virou o desdoso da família Mentia, feria, bebia, batia E não era fiel a sua redação As marcas no corpo deixou os pais loucos E ela te pediu separação E chora, uma mulher do caramba foi embora Você perdeu o amor da sua vida Contasse essa barra e cobardia E chora, uma mulher do caramba foi embora Você perdeu o amor da sua vida Contasse essa barra e cobardia Você virou o desdoso da família Sempre falei que te amava Mas você não se importava com a declaração Não respondia minhas mensagens Mas sempre estava online com o telefone na mão Me ignorava todo o tempo Sempre desacreditada do nosso amor Coitado com o que está fazendo Você me fez sofrimento Agora vai sofrer enquanto eu Agora que me perdeu Eu quero dar meu amor outra vez Na minha lista de contatos Já se sabem como eu Quando falei que te amava Você não acreditou Agora que me perdeu Quer voltar pro meu amor Agora que me perdeu Eu quero dar meu amor outra vez Na minha lista de contatos Já se sabem como eu Quando falei que te amava Você não acreditou Agora que me perdeu Eu quero voltar pro meu amor Eu já me dei Sempre falei que te amava Mas você não se importava com a declaração Não respondia minhas mensais Mas sempre estava online com o telefone na mão Ignorava todo o tempo Sempre desacreditada do nosso amor Cuidado com o que está fazendo Você me fez sofrimento Agora mais sofreu com a dor Agora que me perdeu Você é meu amor outra vez Na minha lista de contato Já te sabe como eu Quando falei que te amava Você não acreditou Agora que me perdeu Quer voltar pro meu amor Agora que me perdeu Quer meu amor outra vez Na minha lista de contato Já te sabe como eu Quando falei que te amava Você não acreditou Agora que me perdeu Quer voltar pro meu amor I have no pardon I amichts da música Saudita do meu amor Você me percebeu Eu am vez da música Eu sinto Já te amo Eu amo Obrigado.